Vocês sabem o autor de Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam ou não gorjeiam como lá? Pois bem, o nome dele é Gonçalves Dias e eu quero dizer um negócio para vocês. O bicho morreu olhando bem de longe as palmeiras e os sabiás no Brasil. E essa história é interessante por quê? Porque o Gonçalves Dias, ele morreu já com uma certa idade e ele estava bastante doente quando ele foi para Portugal para poder se curar, achar novos tratamentos e tal. E ele ficou aí dois anos em Portugal. E nesse processo, o que aconteceu com ele foi que todo mundo achou que o bicho estava morto. As pessoas não tinham notícias dele aqui no Brasil e ele era um cara bastante famoso, um grande escritor do romantismo. E aí todo mundo falou, não, o Gonçalves Dias morreu em Portugal, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele não tinha morrido. Ele vai pegar uma embarcação para ir para o Maranhão, sai de Portugal para chegar no Maranhão. E aí que acontece o negócio. Por quê? Ele saindo de Portugal, ele se isola no navio para se proteger, porque ele já estava bastante debilitado. E ele queria fazer o quê? Não permitir que Deus tirasse a vida dele antes que ele chegasse aqui. É só lembrar aquele trecho do poema em que ele diz, Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então ele queria voltar para o Brasil antes de morrer. E ele foi vindo isolado no navio. A questão é que o navio, bem na chegada do porto, acaba batendo. E todo mundo se salva, exceto o Gonçalves Dias, que estava isolado no seu quarto. Então sempre fica aquela dúvida. Será que ele conseguiu ver as palmeiras onde canta o sabiá?